Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal. Bom, vou falar hoje aí disso aqui. Bom, um defeito bem comum da BIS é essa trava aqui ficar pra fora. Tá vendo? Ele fica de fora aqui. Tá vendo aqui? O certo dele fica lá por dentro. Igual aquilo lá. Tá ok? Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês como ele tem que ficar. Ó, dentro. Tá vendo? Ele fica por dentro. Por que aqui fica por dentro? Tá vendo essa borda? Por que aqui fica por dentro? Tá vendo essa borda aqui, ó? Tá? Essa aqui. Ela encosta nessa borracha aqui, ó. Que é o que veda pra não entrar água. Entendeu? Essa borracha veda pra não entrar água. E ela vedando. Ajuda, né? O funcionamento correto. Tá? Então é isso. Sempre colocar certinho aí. Isso aqui, se tiver pra fora é só esquentar aqui, ó. E colocar ele reto pra ele encaixar direitinho aqui, ó. Então tá? Pra não ficar assim. Ok? Vou fechar aqui agora. Antes... Ah, peraí. Deixa eu só... Só mostrar aqui a gente como fica lá, ó. Olha lá. Agora deu pra focar. Tá? Assim que fica. É isso. Quando a moto não tá fechando o banco direito, ó. Ó. Quer ver? Certo? Fica esse espaço aqui, ó. Isso tá errado, certo? Ó. Tá vendo? Tá errado porque ali tem que apoiar no reservatório da moto. Aqui tem que ficar mais legalzinho. Porque aqui tem até a trava do... Aí, do capacete. Certo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui. Focar, né? Ó. Só girar a chave. Lembrando que tem que puxar isso aqui pra abrir. Certo? O banco. Só abrir aqui 10 segundos. Ó. Ó. Puxa. Puxou, ele abre. Sempre que eu não for abrir o banco da bisa, um segredo. Puxa aqui, ó. Tem que puxar. Se não puxar, ele não vai abrir. Por que que o banco não fecha direito? Tá vendo aqui? Isso aqui? Isso. Tá vendo lá? Ele tem que ficar pra dentro do... Bagadinho da bisa, ó. Se eu fechar certinho, lá. Aí, aqui, é só empurrar um pouquinho. Vai fechar legal, quer ver? Vou até tirar aqui, ó. Tirar a chave. Ficar fechado sempre. Deixa a chave longe do baú da moto. Tá? Ó. Vai fechar. Muito maneiro. Ó. Vai ficar bem... Vai diminuir o espaço. Tá vendo que dá pra ver? Já não dá pra ver mais nada. Fechou? Já era. Ó. Não tem espaço aqui. Ali tá super apoiado. Aqui, ó. Perfeito. Trava no capacete. Certinho. Tá. Vou abrir. Vou pegar a chave aqui. Sobe, 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 sobe. Sobe. Ó. Vou girar. Girar. Sempre quando girar aqui, não tem como mostrar, mas... É só você tá puxando o banco. Eu vou, ó. Vou puxar. Pronto. Abriu. Não tem segredo nenhum. Ó. Abriu. Eu vou mostrar aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Essa borracha aqui. É um batente aqui do banco. Tá ele feito pra apoiar aqui, ó. Porque aqui é onde apoia. E isso aqui, ele tem que ficar certinho aqui, ó. Pra ficar firme. Porque se ele tá aqui do lado, ele vai soltar a carcaça da moto. Vai quebrar. Então, tá. Uma outra coisa. Ah, nota que o banco tá indo pro lado, ó. Ó. O banco da moto tá solto. Aperta. Aquele parafuso embaixo. Fica certinho. Então, é isso. É um vídeo super rápido. Espero ter ajudado. Porque senão, esse aqui vai desgastando, ó. E depois, a moto não fecha mais. Pode dar defeito aqui também, ó. Tá? Então. Sempre ficar atento quando tem isso aí. Certo? E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Obrigado quem não é inscrito. Se inscreve. Curte, compartilha. Ó lá. Vou fechar direitinho, ó. De lá tá certo, ó. Empurra o de cá. Aí já vai até. Ó, acostumou, ó. Agora vem de cá, ó. Só, ó. Dois dedos, ó. Alinhou? Pronto, ó. Firme. O banco fica retinho. Você vai notar que a moto fica bem mais tranquila pra você andar. Certo? Isso. Fácil, não? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo super rápido. Só pra explicar um pouco pra vocês aí, tá bom? É, como funciona. É, e como surgir esse defeito aí. De banco. Ah! Deixa eu mostrar aqui onde fica. A diferença. Aqui, ó. Ó. Certinho, ó. Por trás, ó. Certinho. Ó, do lado. Outra coisa. Aí não dá pra ver nada. E aqui, igual eu já mostrei da borracha. Dá pra ver a borracha? Cadê? A borracha? Vai tá fechando certinho. Não vai entrar uma gota de água. Uma gota. No bagageiro aqui da moto. Então é isso. Só uma dica rapidinha pra você mesmo. Quem gostou, se inscreve no canal. Corte compartilha. Quem não sabia. Que é um... É isso aí, o defeito. Só se tiver assim desgastado. É isso só. Se quiser, você pode passar um... Esquentar e alinhar de volta. Essa parte aqui. Mas, no mais, é isso mesmo. É isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Obrigado por assistir. Quem não esqueceu, se inscreve. Curte, compartilhe. Até o próximo vídeo. Falou e tchau.